Fala galera Se assistem o meu canal Estou bem com vocês Hoje eu vou mostrar Meu time no Pai 2018 Essa parte aqui é tudo Bola ouro E essa parte aqui é tudo bola prato Esse foi o vídeo galera Eu só mostrei o meu vídeo O meu time E adeus E aí